Música 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 Não, mas está acabando hoje, né? Não, é porque está dentro do capacete Você vem no capacete direto assim Não é foto não, está filmando Música Nós aqui no Castanhão, aventureiros Olha lá, Madágua Xuxa de bola É, ali é os reservatórios Para baixo Olha a vazão ali, aventureiro, olha Ali tem mais de 7 mil litros De água por segundo, aventureiro Vou deixar em cima para vocês verem aí A pancada ali está forte de água Estamos na parte de cima aqui Aventureira Opa, o que que é isso? Açu de castanhão Açu de castanhão Tá, não Tá, não Um barulho estranho Essas pedrinhas é cruel, Madreira Se você bobear aqui Neglar o chão Frear tem que tomar maior cuidado Tchau Vamos lá. Olha aqui. Está bem uma barragem aí, aventureiro. Aventureiro, o Castanhão está soltando muita água. Exageradamente. Eu penso assim. Olha ali. Olha a quantidade de água que está saindo ali. Olha lá. Pancada d'água que está saindo. Peraí, eu vou lá. Desce aí. É. Olha aqui, aventureiro. A vazão dessa água. A força. Olha isso aí, meu Deus. Olha. Aventureiro está saindo água com muita força aí, aventureiro. Eu não sei qual é a vazão aí, mas é mais de 7 mil litros por segundo. Eu acho que não precisaria nessa quantidade de água. Mas é isso aí. Eu não vou descer até ali, não. E já está bom. Mas deu para ver. Olha. Vamos voltando. Marieta ali. E nós agora vamos ali nas comportas. Hã? Quer ir lá? Vai lá? É o que eu fui? Vai passar batom para ir ver a água? Ah, vai ficar bonito ali, é? Pentear o cabelo. Maria no mar. O que eu fui? Música 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 Vamos lá, vamos ver se comporta Que é a barragem, Aventureiro. Vamos subindo aqui, ó. Olha embaixo lá. Olha aí, Aventureiro, estamos aqui. Agora estamos no outro lado das comportas. Essa água aqui, Aventureiro, olha só. Você está vendo essa água aí? Ela tem um batente ali em cima ainda. E depois que ela chega nesse batente, tem um paredão mais 5 metros. Hoje deve estar faltando uns 7 metros e pouco para chegar no final das comportas, né? É mais uns 3, 2 e pouco para chegar lá no fundo, no laço. E mais 5 metros depois do paredão. E a barra de trás. A barra agora está saltando água demais hoje, né, mano? Cara, eu vi ali. Olha, eu estou ouvindo. Não quero que você fale nada, não. Só escute o que eu estou falando, não tem problema. Nós estamos vindo lá do... Passagem mojada do São João do Itabuleiro. Itabuleiro do Norte lá. Almoçamos lá, tudo bem. Lá está passando muita água. Daqui. Eu acho que não precisa saltar 8 mil litros de água aqui nessa ponta. Mas 3 e tanto por o Eixão. Quer dizer, dá 11 mil litros de água por segundo. O Castanhão salta hoje. Não tem necessidade. Eu acho que não tem. Para cá, está tudo molhado. Tudo tem água. Entendendo? Vou escrever para o Denox. Não, não adianta. Não, o Denox comanda isso aqui. Não, é o governo mesmo. Quer secar. Quer secar o Castanhão. Só pode. Não tem que deixar encher. É uma situação dessa. Mas não está mandando água para o Tocantinho. Para onde? Para o Jaguaribe. O Jaguaribe. É onde nós estávamos almoçando lá. Essa água vai passar lá. Mas deixa os bichinhos saltar ali. Eu tenho certeza absoluta que lá na entrada do mar do Rio Jaguaribe, chegando no mar, está saltando água dentro do mar. E aí, desperdício. Não precisava disso. Não precisava de pegar essa água e ficar perdendo dentro do mar. O Bolsonaro já é que podemos demandar barra. Mas o Bolsonaro não pode equipar isso aqui, não. O Bolsonaro só manda dinheiro. E os outros fazem. Esse é o problema. É, o Venturino. As réguas ficam bem ali, né? É, vai lá. Aquela região lá. É, mas tinha uns dias que não estava chovendo por aqui, né? Não choveu ontem. Pois é, eu falo assim, mas ela ficou uns 5 a 6 dias sem chuva. Aí começou a chover de novo. Hoje, por exemplo, está abafado. Não, estão vendo aqui, olha o céu como é que está. Tudo abafado. Lá em Tabuleiro, por exemplo, desde que nós chegamos umas 11 horas da manhã, mais ou menos, pingando direto. Direto. Não choveu. Mas neblinando direto. Lá em Banabuiu choveu também. Ontem. Antes de ontem. Morada nova. Tem 3 dias que está chovendo todo dia. Até no Rafuli, aqueles negócios. Vai lá, não passa mais pela morada nova. É mesmo. A naturela maria ali, olha. Tirando foto, olhando. Que é o castanhão, dá uma olhada para ali, olha como o tempo para ali está difícil. Está onde? Coronavírus. É como quem está chovendo, olha. Está pingando aqui. Deu uns pinguinhos aqui agora. É aqui que agora batemos coronavírus? Eu quero saber de coronavírus, porque até distante dele. Pois é, porque eu estou perguntando. Quer foto? Abaírus. Para. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL